Eu te agradeço, Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço, Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra A glória A força O louvor A Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Eu te agradeço, Deus Que no deserto Não me deixou morrer Nem me desanimar E como aquela mãe Que não desistiu Você não se esqueceu Você insistiu Você mudou A minha história Que fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra A glória A força O louvor A Deus E levantar Nas minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra A glória A força O louvor A Deus E levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus É pra dizer Que te pertenço Deus É pra dizer De te pertenço Deus 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 É pra dizer Deus Que te pertenço Deus É pra dizer Deus É pra dizer Oh, 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 oh Oh, 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 oh